A Tuna Universitária de Peixe As canções foi a menina estada à janela O É Tão Bom E foi uma música tradicional Cá do Alentejo Porque é o Alentejo A Tuna Universitária de Peixe 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 Amém. 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 Enquanto isto se processa, e o sol ferido e sem pressa, vem-me a mais até esbronzeada. E o suor das gás camisas, homem queimado mais rica, e a vida é feita de brasa. Enquanto isto se processa, e o sol ferido e sem pressa, vem-me a mais até esbronzeada. E o suor das gás camisas, homem queimado mais rica, e a vida é feita de brasa. Amém. 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 Amém.